Bom dia turma, 11 milhões de amigos, sou eu Edson Fox, moro aqui em Aracaju, Sergipe, Nordeste, 6ª Região, tá? Adquiri essa relíquia, um amigo nosso tinha essa relíquia, comprou esse raio lá em Maceió, tá? Aqui é um Lafayette Telsat 140, tá? SSB 140, uma relíquia fabricada em 1977, tá? Aqui são os botões filtros, aqui pra você regular a estacionária, regular os dois ponteiros quando você estiver modulando, tá? Aqui é o stick do rádio e aqui é o ruído de filtro, né? Pra abafar mais um pouco, tá bom? Eu moro em Aracaju, Sergipe, indicativo de chamada PX6B1551, o rádio é todo original, tá? A única coisa que não é original são essas duas alcinhas que eu coloquei, tá? Tá segura, tá fixa, eu acho que deu mais um brilho no rádio, ficou mais bonito, tá? Turma boa, esses pezinhos aqui são os alto-falantezinhos, é só pro rádio ficar um pouco inclinado, mas lá embaixo você vai ver que ele está com os pezinhos original, então é desse jeito. Edson Fox, Aracaju, Nordeste Brasil, Sexta Região, eu vou fazer aqui um... Eu não vou aumentar o volume pra não atrapalhar o vídeo, mas veja que o rádio funciona. Olá, Seis Brasil, 1551, Edson Fox, Aracaju. Tá bom, turma boa? Esse rádio eu adquiri do amigo, tá? Há muito tempo que ele tinha ele, e eu por muito insistir, aí terminei comprando. Mas esse rádio veio lá de Maceió, tá? Alagoas, Maceió, Alagoas, né? E o amigo tinha muito tempo, e eu consegui essa relíquia, tá? Por dentro e por fora, é o rádio perfeito, sem estar muito estragado, tá bom? Seis Brasil, 1551, Edson Fox, Aracaju, Nordeste. Essa é a minha região, tá? Então, Lafayette é isso aí. Lafayette, Teusate, SSB 140. Turma boa, deu pra entender, né? Essa é uma relíquia, fabricada em 1977. E aí, rádio, agora vai. PX6B 1551, Edson Fox, Aracaju, Sexta Região, Nordeste e Brasil. Obrigado a todos que assistiram esse vídeo, tá? Essa é a relíquia. ETT original, tá? Lafayette. É isso aí, essa é a minha estação. Esse é o rádio. Lafayette, Teusate, SSB 140. Um abraço a todo mundão que assistiu esse vídeo. Edson Fox, Aracaju, Nordeste e Brasil. PX6B 1551, é Nordeste. Valeu, turma boa. Um abraço. Seis Brasil 1551. Quem é um colega da Quinta Região? Bom dia. Ok, bom dia, bom dia. É Papa Xadrez, 5 graus, 386. Rádio, operador Ego. Conta aqui, está aí, ó. Santa Catarina. Ó, Carma Canudo. Bom dia pra você. Ó, Ego. Bom dia, um forte abraço, irmão, aí pela Quinta Região, tá? Que outro colega aí? É Júlio César que está por aí? E aí, Edson. Bom dia, um abraço. Júlio César, morada do Sol. É a estação, prefixo PX6B 0949. Tá bom, seu Edson? Bom dia. Ah, TK, essa aí, ô Júlio. Aí está o colega da Quinta, Júlio César, aqui pela Sexta também. Seis Brasil 1551, Edson Fox. Hoje, qual é a data de hoje, rapaz? Hoje é 28, é isso? Não. Hoje é 29, né? Amanhã é 30. Ah, beleza, jóia. Esse vídeo foi gravado agora dia 29. TKS, turma boa. Se eu postar aqui, tá? Pra mostrar aqui o pessoal. Abraço a todos. Daqui a pouco eu volto. Fala, Ego. Eu falo aqui. Edson Fox 6 Brasil 1551. Essa de 5 Brasil 3816. Bom dia pra ti, tá bom, Edson? Prazer em ouvir também, então, aquele Fox 73 pra você. Respeitoso, sentivo ao kit família. Um bom domingo, um bom fim de semana pra ti, família, por aí. Tá bom, Edson? Ah, beleza, jóia, meu comando. Pela quinta região. Me comenta por aí. Tô modulando aqui com o Lafayette Telsat 140, tá? Tá novo, zero bala. Me comenta por aí essa modulação. Ok, pra mim tá bom, Edson. Tá chegando bem, de belíssima forma. Pra mim tá bom, Edson. Ah, essa distância parece bom. Depois quem pode opinar também é o Júlio César. Tá bom, Edson? Ah, beleza. Fala, Júlio. E aí, queijo. Não, não tem nada a desejar, não. Pra mim, então, tá ABC por aí, tá bom? Ó, Edson, pode. Bom dia mais uma vez, tá bom, Edson? Recomendação extensiva a você e a todos de casa por aí, tá certo? Serão níveis. Uma ótima semana, prazer renovado em poder lhe ouvir. Queria abraçar através do Eter, através das ondas. E a rádio e frequência por aí. Tá bom, meu querido? Deixar contigo, Ego. A palavra é sua. É Júlio César, Aracaju, Edson Fox e o mundo. Pode ouvir. Ok. Ok. Gostei de espalhar o mundo aí. Tá bom, amigo. Seis, Brasil. Olha, olha o munha que é aqui, o indicativo do Júlio César, mas essa de... Júlio César tá aqui, Aracaju, Sergipe. Seis, também, nós temos uma companhia, se vai tão forte, o César e Brasil, 15, 5, para cá, para a gente ir ouvindo também. Tá bom, Júlio. Para que hoje apareceu o sol, depois veio a noite inteira de chuva, então o sol aboneteu. Me comenta por aí, eu tô modulando aqui com o LAPS, que é o 740, tá? Tá novo, dando bala. Me comenta por aí essa modulação. Ok, para mim tá bom, tá, Edson. Tá chegando bem, de belíssima forma, para mim tá bom, né? A essa distância parece bom. Depois, quem pode opinar também é o Júlio César, tá bom? Então, beleza, fala, Júlio. Ei, que... Não, não, não tem nada a desejar, não. Transmissão tá ABC por aí, tá bom, Edson Fox. Bom dia mais uma vez, tá bom, Ego? Tenho as recomendações extensivas a você e a todos de casa por aí, tá certo, meu amigo? Uma ótima semana, prazer renovado em poder lhe ouvir e lhe abraçar através do éter, através das ondas da radiofrequência por aí. Tá bom, meu querido? Deixa contigo, Ego. A palavra é sua, Júlio César, Aracaju, Edson Fox e o mundo. Falei o rio. Ó, peraí. Ó, tem vocês para o mundo aí. Tá bom, amigo. Tem o Brasil... E aí, agora eu manhequei aqui o indicativo do Júlio César, mas essa de 35, Brasil 38. E aí, também nas previsões de companhias do Edson Fox, o César Brasil 15 de seco 1. Prazer em ouvir também, tá bom, Júlio? Por aqui onde apareceu sol, depois veio uma noite inteira de chuva, então sol bonito por aqui, só que a previsão é o final da tarde, marco e chuva. E aí, finalmente aqui só sobe nessa terra, só foda, Júlio. E a temperatura está 21 grau, veradinho, 21.0, 69% a umidade relativa do ar aqui pela cidade de Saió, Santa Catarina. Sabe, meu amigo? É 5 Brasil 386, Saió, Santa Catarina, titularia de Júlio César, o Cê Brasil, interrogação. Roger, 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 0949 por aqui no retorno. Em boas companhias de 1551 Edson Fox, que é S.L. quanto aos comentários, tá bom, senhor? É golpe. Deixa eu ver aí, ô, meu comando. Já fez o vídeo, já publicou, já mandou, já tá tudo certinho por aí, ô, Fox? Bom dia! Eu tô enviando aqui, bom dia, eu tô enviando aqui, tá? Se é que eu tiver por aí, sempre eu vou usar o D.E.G., tem que eu ter passado por aí, já. Passa pra ele. É o mesmo que eu tô aqui no grupo, entre no grupo aqui, ele quer para que eu fale sobre o Lafayette, né, esse E.G. e tal, ele vai embora, ele pode estar aqui, ele tá lá no grupo, bem, de, aquele menino que fez o vídeo nosso, né? Aí, ele quer que eu fale sobre o Lafayette, para dar aqui o seu grupo só pra ele. Então, Alguém, eu agradeço, Júlio Sanzo e os demais aqui, por Aracaju, Roger. O que é, Júlio Sanzo? Quer saber? Olha que eu tô com o manual, um vídeo pra você, tô gravando aqui. Anota meu WhatsApp aí, se você anotar. 067-9-9214-6748. Você vai ver seu áudio aí, seu vídeo, você vai ver como você tá chegando, que eu vou lançar, que eu tô chegando melhor, que eu tô no meu meio, viu? Seu áudio tá mais encostado, tá mais forte, tá bem bacana mesmo, a sua transmissão, viu? Parabéns, viu, meu César, aí, equipamento bem, bem gatinho, outro fino também, na UF também tá, não, o áudio ali tá mais ou menos, mas também tá chegando, viu? Já anotou aí o WhatsApp, meu César, ele te manda já, já, eu tô filmando o vídeo, daqui a pouco. Roger, Roger, Roger. Ô, esse Ed, tá bom que é um ratinho da pilha, como diz o outro, olha. Tá bom, meu comando, mas tá aí, Edson. Esquece ela aí, quanto ao comentário lá, como a gente tava falando, lá via marcado preto, né? O bicho por lá deu buzul, mas vai resolver, que sai em Deus, tá bom, garotinha? Procegue por aí, Edson. 6B-15-05-15-51, 6B-09-49, em bolsa companhia do Lopes. E o nosso amigo por lá. Tá bom, meu velho? Deixa eu acabar de arrumar as coisas aqui. Tá bom, tá arrumando. Tá bom, seu Fox. Fala por aí, velho. Beleza, Jônia. 6B-15-51, sou eu, Edson Fox, Aracajão Nordeste. Tá aí, meu comando. Se escuta essa humilde estação, Lopes, fala aí. Passa pra um menino por lá. É, essa apagação tá girando aí. Tava por cima, agora tá aqui pro... pro leste. Tá girando, tá girando. Mas é isso aí, Fox. Eu vou pedir minha liberdade por aqui. Eu vou dar uma voltinha pelos 10 metros, dar uma corujada por ali, pra ver se escuta algum figurinha boa. Beleza? Seu Menezes não sei se já retornou por aí. Mas eu retorno assim, Menezes. Estou pedindo minha liberdade aqui. Um abraço a todos aí. Boa noite. Amém, todos, Lopes. Ah, beleza, Jô. Lopes, fica à vontade por aí. Se quiser anotar meu número do WhatsApp, pega por aí que eu fiz um videozinho pra mandar pra todo mundo também, tá? Pra ver quem tá chegando melhor por aí. Mas só peço você falar bem assim. Cara, eu moro em uma ilha. Tchau! Tchau, tchau, tchau.